Quando as portas todas já Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho, eu sou a tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história E quer levar ao desespero o teu coração Deus jamais permitirá que um filho teu Ceda a vitória, ele tem todo o poder E a solução não ceda Agora, confia Que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Não ceda Agora, confia Que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz 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 Fazendo assim, você será muito feliz